E é turminha grilada, chegamos aqui nesse acampamento, salvamos o game, não levamos muito susto, descobrimos que se a gente apontar essa lanterna para o mano o mano vir atrás e descobrimos que ele não tem olho, não tem olhos, alguma coisa aí não tem olhos na sexta parte, agora na sétima parte, como eu prometi nós vamos tentar explorar essas grutas aqui que a gente está vendo aqui, beleza turminha grilada, então bora para a sétima parte de colate. Eita Giovanna, estamos entrando, estamos entrando, oh meu pai eterno, tem alguma coisa ali, o que tem aqui, que tem água, que susto, velho o que aconteceu? Velho, onde eu caí, mano? Nunca vi um depoimento do doutor gringo, nunca vimos algo assim, a atividade era extraordinariamente, as leituras de energia, bem elas ultrapassavam tudo. Mano, eles criaram alguma coisa na sessão 2-2, velho, porque eles ficaram utilizando os presos para chegar em alguma coisa. E aí, mano, e agora, velho? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, meu pai eterno, ele está aqui, velho. Mano, ele estava na minha frente, eu preciso ir para lá, ele está vindo, velho. Mano, que droga, mano, eu estou bem onde esse filho da mãe está. Ali, 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 passou reto, passou reto. Olha lá, olha lá. Bora, 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 bora. Ele passou reto, ele passou reto. Olha lá, bora, 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 bora. Mano, está ficando muito sinistro isso, eu tive que ligar a lanterna. Tem alguém chorando. 21N77. 21N77, onde eu estou? Velho, eu estou aqui. Não é possível que eu caia aqui e não descobri nada. Não é possível que eu caia aqui e não descobri nada. Ele está aqui, olha. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Mas ele está vindo atrás de mim. Se eu subir nesse altar seu aqui. Estou subindo aqui, olha. Subi no seu altar aqui, meu irmão. E aí? E aí? Não fiz nada, velho. Ele não me veio aqui. Opa, opa. Estou no seu altar. Olha, ele apareceu. Ah! Isso é o que dá brincar com fogo. Você acaba se queimando. E eu voltei para o mesmo lugar depois daquela voz lá sinistra. Aqui a gente despenca. A gente vai para a esquerda aqui. Aqui. A gente vai para a esquerda. A gente vai para a esquerda. E aí? A gente vai para a esquerda. athras. Opa! Cheguei em um lugar que a gente já chegou antes. A musiquinha. Opa! Eterno! Uma velite ali. A gente chegou em um lugar que a gente já chegou antes. Mano! Oh! E aí, mano? Dá pra arriscar e ir pra lá, velho? Veja se não tem outro caminho. Não, não é possível, tem que ter uma saída aqui. Eu não iria ficar preso aqui assim. Ah, aqui é a subida. Uhum. Velho, pra onde a gente tá indo? Eita, que coisa sinistra é aquela ali. Uhum, meu pai. Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Chegamos, chegamos na parada sinistra. Um criminoso perigoso fugiu do hospital psiquiátrico. Temos informações de que ele é completamente louco e sofre de alucinações. Mano, o cara é criminoso, velho. O cara que tá seguindo a gente é um criminoso louco. Que sofre alucinações. Sensacional. Caraca, que escurradinha marota foi essa? Sensacional. Onde a gente tá? Caraca, saímo. Opa! Saímo, saímo. Rodamos, rodamos, rodamos. Saímo em algum lugar. Caraca, onde a gente tá? Voltamos à parte de início de tudo. Rodamos, rodamos, rodamos e voltamos pro início. Eu vou tentar, cadê aquela cabana lá pra eu salvar o jogo? Será que é aqui que tá a cabana, né? Pode ser que seja, né? É. Ah, ela ali. Achei, 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 achei. Vamos tentar salvar. Aê! Salvou. Salvou. Beleza, passamos aqui. Passamos aqui. Passamos tudo isso aqui. Não sei como chegar aqui. Mas eu acho que é por aqui, ó. Um negocinho aqui, ó. Sei lá. É. Vamos ficar aqui, né? Tá mais seguro. Depois a gente vai continuar. Beleza, turminha grelada. Terminamos aqui a sétima parte de colate. Cara, eu andei, andei, andei. Descobri onde o mano fica escondido. Então terminamos a sétima parte de colate. Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no canal, é só se inscrever aí embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like maroto. E não se esqueçam de ver os episódios anteriores pra entender como eu cheguei até aqui. Agora a gente já sabe que esse bicho que tá atrás da gente é um criminoso que fugiu de um seco psiquiatra. Não sei, galera. Não sei, mas a gente vai descobrir em breve. Um forte abraço pra todos vocês e fui! Tchau, tchau, tchau.